É melhor o seu acondicionado. Mas tá ligado? Tá ligado? Vai ligar agora, né? Tá ali pra cara e com o acondicionado. Ele estava se enganando o tempo inteiro. Isso aí é um viés cognitivo. Tudo bem relativo. Pessoal, hoje eu acho que a gente vai ter aqui uma batalha nos PC da NASA, porque, olha só, a gente recebeu aqui o setup do Marcos, que ele é de Campinas, São Paulo. E ele falou o seguinte, né? Você bora perto, né, Turapia? Eu uso o computador principalmente pra jogar. Estudo nele de vez em quando, né? Sempre essa história, né? Adquiri ele trabalhando de jovem aprendiz em supermercado e fui aprimorando até ficar desse jeito. Então, ó, você merece o seu respeito. Parabéns. Temos um caso aqui de superação, que é um PC que tá da hora. E a gente também recebeu aqui o setup do Caio Azevedo, que ele é de Vila Velha, no Espírito Santo. E ele falou o seguinte, Salve, galera do Pupoca. Tudo jóia? Tudo jóia. Uso o PC com foco na criação de conteúdo, principalmente pra lives e também para jogos. Comecei a acompanhar o canal na época da premiação pro Poké Tech e hoje em dia não perco o vídeo. Obrigado pelas dicas. Olha só. Obrigado, cara. Tamo junto, né? E ele também tá com o setup aqui. Bem legal. Pelo visto, ele gosta bastante de Homem-Aranha, né? Então, olha aí, cara. Vamos ver quem é que ganha aqui. Já sem mais delongas aqui, Luquita. Manda, manda, sabe? Gabinete. Gabinete. De gabinete, o Marcos, ele usa aqui o Dark Flash DK352 Mesh. Que, adivinha? É um gabinete mesh com foco e airflow. Dá pra ver ali a frente dele toda aberta, né? E tudo mais. E é um gabinete que tá bem bonito, né? Eu curti bastante a estética dele. É um gabinete bem legal. Dá pra ver que ele tem um gap bom ali no topo, pra não bater nas memórias, né? O design. Exato. Então, vai caber ali um artículo de 240 de boa ali em cima, né? E tudo mais. E aqui, o Caio Azevedo de gabinete. Aí, ele lançou a brava, né? Sim. Tá usando ali o O11 Redragon Spec, né? O Dynamic Me, Redragon Spec. Que é uma edição especial do collab da Redragon com a L&L ali. E é absurdo. Esse gabinete é absurdo, cara. Simplesmente incrível. O melhor gabinete que existe no mundo. É porque ele tem um. Isso é detalhe, tá? Não, mas assim, é facilmente o gabinete que mais vale a pena comprar no Brasil hoje. Ah, e pelo preço que ele tá, inclusive, hoje ainda tá valendo de mais. Sim, cara. 700 reais, né? E, meu, a qualidade de construção é absurda. Ele suporta a fonte ATX, ao contrário do modelo do Dynamic Mini original da L&L, né? Cara, é um gabinete top. Não tem discussão aqui. Vai o ponto pro Caio. Já chegou aqui no 1 a 0 já garantido. No próximo item, a gente tem o processador. De processador, o Marcos, ele tá usando aqui um AMD Ryzen 7 5700X. Então, pegou aqui um 816. Cara, é um baita num processador. Pra quem faz multi-tarefa, pra quem joga, pra tudo. Cara, tá sendo um dos melhores custo-benefício do mercado. Se não for o melhor. Se não for o melhor. Saindo na faixa de uns mil reais aí, um 816. Cara, tem que passar por muito tempo. Não tem processador melhor nessa faixa de preço, né? E aí, o Caio aqui, ele tá com o Ryzen 7 5800X 3D. Então, ele tá preparado pra jogos 3D. É por isso que é melhor. Exato. E esse aqui é um dos maiores custo-benefício pra quem quer um PC pra jogo, né? Sim, entendeu? Cara, é absurdo. É absurdo esse cast 3D da AMD. Quando chegou, ele tava batendo de frente com o 12900. É, o 12900 caro e jogos, né? Custando a metade do preço, mais ou menos. Sim, então é um processador absurdo aqui. Só que aqui a gente tá falando de dois AMD, né? Da mesma geração ali, basicamente. Só que o 5800X 3D é mais bravo, né? É bravo. Pra jogo não tem que embate direito. Mas, tipo assim, se a gente pegasse... Se fosse o 5700X contra o 5800X, pelo custo-benefício, eu ia de 5700X. Eu também. Mas, nesse caso, que é o 3D, a performance de diferença... É bem melhor. É bem superior. É 100 MB de cache no L3 ali, cara. Cara, é absurdo, né? Sim. Então, já foi um pontinho pra ele aqui. 2x0 já. Isso aí. E aí, no próximo item aqui, a gente tem o lembrete de que você... Você! Você também pode participar aqui do Batalha de P6. As informações estão aqui embaixo na descrição. Só lembra de mandar bastante foto pra gente. E aí, claro, né? Se você chegou de paraquedas aqui, vale lembrar que esse é um quadro que ele vai pro ar toda terça-feira, às 7h30 da noite, como esse episódio aqui, e todo domingo ao meio-dia, tá? Então, manda o seu setup, né? A gente tá precisando de mais setup aqui pra manter o equilíbrio legal. E foto na horizontal. E foto na horizontal. Pode mandar algumas na vertical que a gente tá fazendo uns shorts aí pra você ter aparecido mais ainda aqui no canal. Quem aparece e participa do Batalha de PC também tem o PC analisado ali, né? Nos próximos vídeos ali de plataforma de vídeo curto. Então, cara, manda aí que vai ser da hora ter o seu PC aqui, a gente mostrando ele pra todo mundo, que o pessoal gosta de ver isso aí, né? O que o brasileiro gosta. Agora, no próximo item aqui, Turaco, a gente tem a placa de vídeo. Boa! De placa de vídeo, o Marcos tá aqui com a RTX 3070, a Zotac Twin Edge ali, né? Uma Dual Fan, enquanto o Caio Azevedo está aqui também com uma 3070 da Palette ali, modelo Game & Pro. E aí, duas placas aqui, duas 3070 de categorias parecidas. Entre essas duas aqui, vocês querem dar um empate ou vocês acham que alguma merece aí um ponto a mais? Ah, eu não sei se vai ter diferença de performance assim. Ah, elas duas são modelos básicos, intermediários, né? Então, a grande questão é que a Palette seria uma triple fan ali, talvez vai ter uma refrigeração um pouquinho melhor, mas ainda assim, são duas placas ok, né? Em questão de estética, eu prefiro a Palette. Eu acho ela mais bonita. Eu acho ela mais bonita também. Eu gosto bastante dessa da Zotac. Mas aqui, eu acho que vai um empate, né? Vai um empate, né? Vai um pontinho pra cada uma aqui. Se tiver mais barato, você pega, porque vai ter um desempenho que você tem 3070. Exato. Aqui no próximo item agora, Luquita, a gente tem a Black Mãe. De Black Mãe, o Marcos tá aqui, né? Com a MSI B550, a MPG Gaming Plus ali, né? Ele não mandou foto da parte de dentro do PCI, então vai ter foto com vocês aí também. E o Caio Azevedo tá aqui com o MyZrock B450, a Pro 4, né? Entre essas duas aqui, o que vocês preferem? Ah, sim, a MSI, né? Sim, a MSI, que já tem o PCI Gen 4 ali e tudo mais, né? É uma placa um pouco mais completa também. A Pro 4, se eu não me engano, da Srock aqui, ela ficava até um pouco abaixo da Game... da Game... Steel... Steel... Steel Legends, Steel Legends, Steel Legends... Cara, eu darei o ponto pra MSI aqui, vou sem colocar mais plaja. Então eu dá aqui 3x2 agora, será que ele vai chegar beta, empatar, ultrapassar aqui? Vamos ver... No próximo item a gente tem memória-ran, de memória-ran, o Marcos está aqui com dois módulos de 8gb Asgard Bragg aqui na v3, 3006Mhz com Samsung Bed-Dial aqui, ele já constatou... Então, pegou um chip legal aí. Enquanto o Caio Azevedo, ele tem aqui de memória RAM, 32 GB, né? Dois módulos de 16, 3600 MHz também, XPG e Gamix D45 aqui. Só que tá rodando a 13,200, ele falou aqui, né? Então, entre os dois aqui, qual vocês preferem? Assim, o kit Dasgarde, pô, pelas especificações, tá muito bom, hein? Tá de parabéns, realmente que é um... Só que 2023, 32 GB. 32 GB, cara, já tem jogo passando 16 GB e realmente 16 GB. E por uma configuração dessa... E é a mesma frequência, né? Não tá rodando, mas é a mesma frequência. E mesmo que, por exemplo, ele esteja rodando com frequência um pouquinho mais baixo ali, com a configuração que ele tá com 5,6,6 3D, com uma T-70, você não vai perceber, tá ligado? Exato. Então, nesse caso... Vai um ponto pro Caio aqui, né? Pouco porque eu prefiro. Então, 4 a 2. Agora, no próximo item, a gente tem a parte de alimentação, a gente tem aqui a fonte. De fonte, o Marcos tá usando aqui uma MSI também, né? Uma A650BN, que é uma de 650 watts bronze aqui da MSI, pegou um bom modelo. E o Caio tá aqui com uma GameMax de M680 pelas bronzes também, que é de 600 watts. Nesse caso aqui, eu iria na MSI. E vocês? Com certeza. Eu acho que até pela capacidade um pouquinho maior, e por ser uma fonte que eu acredito também ser um pouquinho melhor, eu iria na MSI. Então, vai um pontinho aqui pra ele. 4 a 3, ele não quer ficar muito distante, não. Agora, aqui na parte de armazenamento, olha que loucura, cara. O Marcos tá aqui com um SSD, um XPG S40G aqui de 512GB, né? Ok. E já é o dobro da capacidade de algumas pessoas, só que ele já tem isso. Só isso? Quem é que consegue viver com 512GB hoje em dia? Cara, é muito pouco, né? Mano, eu fui instalar o Diablo 4, eu falei, nossa, 80GB, velho. Nossa, menos 80GB no meu SSD de 480GB. Olha só, e tem gente que tem menos que isso, né? Tem gente que tem metade, eu conheço. Imagina instalar o Diablo, ter um sistema só em um SSD de 240GB, cara. Vai metade do SSD. E ainda tem alguns jogos ali pra jogar com os amigos, né? O PUBG, o COD, já não... Pô, né? Nossa. Já quase lota, né? E aí, no Caio Azevedo aqui de armazenamento, ele tem 2TB de HD aqui, né? 2 SEVENTE Barracuda. E ele tem aqui também um SSD Kingstone NV2 de 1TB, que tá aparecendo aí por 260 reais. E ainda assim, tem gente que tem pouco armazenamento e não compra. Nossa, e eu já até ofereci a Geotap, assim dizer. Até eu já ofereci, cara. Falei assim, ó, eu vou comprar aqui pra ti agora. Aí ele falou, não, eu vou comprar só mês que vem, porque eu compro mês que vem e cai a fatura só do próximo mês. Eu falei, não tem problema, eu compro aqui pra você agora e você me paga só quando você pretende pagar esse outro. Ele falou, não, eu vou comprar mês que vem. Eu acho que essa pessoa quer manter o meme vivo, hein? Eu vou falar quem é. Eu acho que vale a pena manter o meme, né? Também. Fala aí, você que acompanha a pipoca, manda aquela hashtag aí, porque... Mas aqui, cara, ele tá então, né? E ele tem mais um SSD SATA, um WD Green de 120GB aqui, que é só pro Genshin Impact, né? Olha, tá vendo? Um SSD só pra um jogo. Isso é verdade. É, por isso que a gente vai dar o ponto pro Caio, né? Ele tem mais armazenamento, ele dá preparado. Ele tem mais armazenamento, armazenamento até um pouquinho mais rápido ali, né? Agora no próximo item a gente tem a parte de refrigeração. De refrigeração, o Marcos fez uma boa escolha aqui de air cooler, tá? Ele tá usando um Deep Cool AG400, né? Modelo Rainbow. Tem revista aqui no canal. Tem revista aqui no canal. Se você quiser aí um bom air cooler custo-benefício, ó, clica no card aqui em cima, tá? Que ele vale muito a pena. Ele fica por volta aí da faixa dos 120, 130, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Sim, ele tem bem na gala, né? 4 hitpipes ali e tudo. E aí, cara, o Caio Azevedo aqui de refrigeração, ele tá usando um air cooler Gigabyte Aorus ATC800, né? Nossa, acho que é a primeira vez que aparece aqui. É. Não tinha visto desse. Cara, ele custa uma fortuna. Ele custa uns 800 reais. É, ele é caro. É, a ATC800 é por causa do preço dele. É, aqui ele fica na frente, né? Por mais que o AG400 aqui seja legal, o Caio vai ficar na frente, porque é um air cooler superior. 6 hitpipes, alguma coisa assim. É outra categoria, né? Tá, bem maneiro. Aqui, então, acabou abaixando os componentes. Ah, nossa, isso aqui foi rápido, hein? E aqui, até o momento, tá 6x3 aqui pro Caio, né? Agora, no próximo item, a gente tem aqui na parte dos periféricos. E quando a gente fala aqui de periféricos, a gente fala de upgrade. E de upgrade aqui, no Kitta, onde é que o pessoal pode ir pra fazer um upgrade legal de periféricos? Ou até mesmo na parte de refrigeração aqui? Fala pra gente. Cara, tem uma loja que é assim... De quem que é essa loja? Sabe aquele negócio que tu vai no mercado, compra milho, bota na panela, estoura, aí vira pipoca? Então, é da Pipoca Store, velho. É da Pipoca Type Store, cara, dá uma olhada. Entra lá. Entra lá, porque olha só, além de ter ali vários produtos com um precinho bem da hora, ainda tem uns produtos ali com promoções exclusivas que a gente coloca ali no nosso grupo do Telegram, que são itens que estão com um preço mais baixo do que qualquer loja que você vai encontrar, cara. Então, o link tá aqui embaixo na descrição. E no nosso grupo a gente tá atingindo aí agora 1.400 integrantes e a gente ajuda o pessoal lá, compartilha a ideia. Tira as dúvidas, o pessoal fala pra gente. A gente mostra também o nosso setup, bate um papo pra... Ah, é o plus ali do Pipoca Tech. É o plus. Isso, olha só. Quanto é que custa? Tá no grupo, Turok? Nada, na verdade é de graça, cara. Entra aí. É, a não ser que você seja amigo do Igor, porque daí ele vai te falir, porque ele vai colocar tanta promoção pra você que não vai ter como. Não tem como, cara. A bola da vez foi os fones da AKG, né? É, que aí eu tive que comprar também. Até eu fiquei pobre. Mas aqui fica a dica então, tá? Os links estão aqui embaixo na descrição. Mas agora aqui de teclado, cara, olha só. O Marcos, ele tá usando de teclado aqui um Apple Maker, né? Um collab aqui da Apple Maker com a Skylug, né? Que é um SK61 ali, Switch Gator no Ótico Red, que o pessoal gosta muito pelo custo-benefício dele, né? Então, é um teclado aqui optomecânico, compacto. E o Caio aqui tá usando o Redragon Surara Pro, que também é um teclado optomecânico, né? E ele falou que já fez o upgrade aqui pras keycaps Scarab, PBT, ABNT2 da Redragon, que eu acho que ele já mandou foto, eu acho que ele já mandou foto aqui. Que ele falou assim, ah, deve chegar essa semana. Então, ele deve ter atualizado as fotos do driver ali pra gente, né? E ficou bem bonitão, né? Essa é a antiga. E agora com as keycaps novas ali, né? Que só se puder em ABNT2. Cara, ficou da hora pra caramba, hein? E aqui, entre os dois, cara, tendo dois teclados optomecânicos, eu daria aqui um empate. Sim, sim, acho justo. Propostos diferentes, um compacto e outro... É, e a cara do Apple Maker, obviamente, junto com a Skylome, tá com cara de escritório um pouquinho, né? Tem uma temática um pouco diferente. É, aquela temática mais ou menos Dolce ali, né? Aquele kit gap e tal, que fica bem legal, né? Fica bem sóbrio, eu não gosto tanto assim, que eu acho que fica... Mas ainda assim fica muito elegante, né? Um setup bem clean ali, fica bem maneiro. Mas entre os dois aqui, então, vai um pontinho pra cada um, um pontinho pra cada um aqui, fica 7x4 agora. No próximo item, a gente tem o mouse. De mouse, o Marcos tá aqui com o Logitech G Pro X Super Light, mais os skates Tiger Ice, né? Que ele fez um upgrade ali, né? Não tá com o mouse sem fio. Cadê esse? Embaixo. Ô, e... Só compartilhando, eu tô com muita vontade de comprar um mouse fit de vidro pra testar no mouse pad novo que eu comprei. Da Glorious de infusão de vidro lá? Não, se eu juntar o mouse pad de vidro com o skate de vidro, daí o mouse vai voar, velho. Eu quero comprar pra testar no mouse pad de pano, que é um pouco mais control. Ah, vai ficar legal. Deve ficar um dos dias bem maneiro. E o Caio, ele tá aqui com o Logitech G502 Hero 16K com fio, né? Eu gosto demais. É um mouse muito completo, cara, um mouse muito bem feito, né? Só que entre os dois aqui, eu prefiro o G Pro X Super Light. O G Pro X Super Light é o queridinho, né? É. O queridinho da galera, é o mais usado pelos Pro Players, né? E tudo mais, então é um curtinho pro Mac. E realmente a única coisa que é meio ruim nele seriam os Fits, mas como ele fez o upgrade, então é muito perfeito. Sim, mas ainda, mas mesmo sendo um pouco pior, né? Porque a Logitech, realmente, os Fits dos mouses da Logitech, eles costumam ser bem ruins. Só que o do G Pro X Super Light é bem melhor do que os outros. Com certeza. É bem superior. Eu tive o Super Light por um tempo. Os Fits deles, não tive nenhum problema em usar. Mas eu conheço algumas pessoas que não conseguiram se adaptar direito. E eu quero defender, mouse pesado não significa que ele é pesado. Mouse pesado não significa que ele é pesado. Mouse pesado não significa que ele é pesado. O quê? O relativo? É relativo. É relativo. Fala o que você falou de novo, devagar. Reflete sobre o que você falou. Eu não consigo nem pensar o que eu falei. Mouse pesado não significa que ele é ruim. Exato. Agora sim. Porque tem... Ah, não, mas tem que ser ultra leve, o mais leve possível. Não? Não. É gosto. No próximo item, a gente tem aqui o mousepad. De mousepad, o Marcos tá ali com o HyperX Fury S Control, né? Que é um modelo ali Extended. Então, é um bom mousepad. E o Caio tá ali, né? Com o mousepad Gamer Ninja Control também. O Extended ali, Blue, da... Da... Da Gamer Ninja, né? Da tela baixa ali. E aqui, entre esses dois, eu iria no Fury S. Com certeza. O HyperX tá com uma qualidade muito boa, cara. Então, vai o pontinho ali. 7x6. Ele quer chegar perto mesmo. Acho que ele quer virar esse jogo, hein? E aí, no próximo item aqui, a gente tem a parte de áudio, né? De fone aqui, o Marcos usa apenas um KZ-ZSN Pro, né? Que é um fone... Um in-ear ali, né? Um intra-auricular, que tem um custo-benefício muito bacana. Acho que ele aparece aí por R$50, às vezes, né? E o Caio, ele tem um aqui, que é o Redragon Diomedes. Que, cara, é um headset de R$200, que é muito absurdo, né? E só por completo, né? E complementando aqui no setup dele, ele tem o Arcano Black AM01, né? Com o microfone condensador. Então, pegou o microfone ali. É. É, eu acho que aqui vai o ponto pro Caio. Primeiro, porque assim, cara, o Diomedes, primeiro que ele é um headset muito confortável, porque ele é muito leve, tu não sente que ele tá na cabeça. E ele tem um ponto muito positivo de, tipo, ele tem uma qualidade de áudio muito boa, o microfone dele é absurdo. E tem a placa USB. E ele vem com o DAC USB ali, pra, tipo assim, ah, se você tem uma placa mãe com o áudio ou um bode ruim, ou um notebook mais antigo, você só conecta ali o DACzinho, que ele vai dar a notificação necessária. E o microfone dele vai ficar muito bom e muito limpo. E o áudio dele vai ficar também com os detalhes ali que tem que ter, né? Então, cara, por R$200, pra mim, é um headset com o melhor custo-benefício que existe no Brasil hoje, facilmente. Tem vídeo no canal, tá? Tem vídeo aqui no canal e tem o link aqui na descrição também, pra você aí, se quiser fazer um upgrade aí, da hora do mousepad, gastando pouco de um headset, gastando pouco, tá? Mas aqui foi o ponto pro Caio, né? Então fica aqui 8x6. E aí, por último, aqui na parte de monitor, o Marcos, ele tá usando aqui um Duex, 240 Hz IPS, de 27 polegadas. Ah, não é dele? É Duex. E ele tem mais um suporte ELGF80N ali, né? Padrão. E o Caio, aqui de monitor, ele tá usando um Superframe Precision de 280 Hz, né? Full HD aqui. E ele tem mais um Superframe Vision de 144 Hz, Full HD pra secundária. E ele falou que pretende passar esse pro cunhado dele. E pegar um Quad HD futuramente pra monitor principal. É, vai ficar nóis. Mas entre esses dois aqui, dois setups, qual vocês preferem? Um 240 EPS ou um Superframe de 280 Hz? Que o Precision, eu acho que ele é EPS também. Sim. Você usou já, né, Luque? Sim. E aí tem o Vision aqui também, 144 Hz. Vocês preferem um monitor 240 ou dois de alta frequência? Ah, ele tem dois já. É, dois. Um com uma frequência mais alta, então... É, eu não vejo sentido dar vitória pro Marcos nesse caso. É, eu iria do Caio. Mas o Marcos tá muito bem servido de monitor aqui também. Então vai um pontinho aqui pro Caio. E parabéns pelo suporte aí dos monitores pra deixar tudo mais clean. É, os dois estão usando ali, né? Pelo visto. Então, cara, ficou bem... Abriu espaço ali na mesa, né? E tal, dá pra colocar mais coisa ali embaixo. Mas foi um pontinho aqui, então, pro Caio. Ficou aqui, 9 a 6 agora. E aí, agora a gente entra na minha categoria preferida aqui, que é a da harmonia do setup, a parte da estética aqui. Vê qual tá mais combinandinho ali e tal. E aí, entre os dois aqui, eu acho que o Turok vai dar um ponto pra quem, Turok? Ué, como assim? Você já tá falando alguma coisa que eu já vou escolher o voto pro Caio? Pro roxo. Você vai dar um ponto pra outra pessoa ou não? Quem é que tá roxo? Eu não tô vendo roxo, não. Tá rosa? Eu acho que aqui vai botar pro Caio ali, né? Cara, os dois tão na mesma ideia, né? Tipo assim, de ter um pontinho ali, mais clean, né? Não tem muita coisa na mesa. Eu queria chamar a atenção aqui pro negócio que o Caio fez. Ele tentou agradar o Turok e eu também. Porque ele também depois mudou pra azul e laranja. Ah, é. É porque eu uso do meu setup. É verdade. Eu também, eu gosto. Essa foto tá bonito. Nossa, essa foto tá bacana. Sim, ficou bem da hora, né? Infelizmente, a gente não consegue ver dentro do PC do Marcos, porque ele não mudou foto. Ele tem mais foto do setup assim? Ou é só essa? Só essa? Só essa. Aí fica complicado, Marcos. Eu queria ver o setup assim, com outros ângulos, uma outra maneira, daí dá pra dar um plus, né? Não, os dois estão na mesma pegada ali, né? Tipo aquele setup de jogador de FPS, basicamente ali e tal. Isso aí, e joga apex. E aí, cara, entre os dois aí, não sei. Pra quem vai o teu ponto aí, irmão? Pro Caio. Eu voto no Caio. É Caio, né? Pro Caio. Então foi um ponto pro Caio aqui. Cara, só queria chamar a atenção ao negócio aqui do Caio, que tá me incomodando. Tem que colocar um mouse-bang aí, cara. É, mano, custa 60 conto, sei lá. Você pega uma fita durex atrás do monitor e prende o cabo lá. Custa nada, custa nada e vai ficar bem mais de boa, né? Mas, é. Custa assim, 0,001. Tá bom, Július. É, tem dois empregos. E aí, no próximo item, a gente tem aqui a categoria mais importante, que é a do equilíbrio do setup, né? Que vale dois pontos, já fez o dois. Pra ver qual dos dois demonstrou mais perícia aqui na hora de montar o PC. Qual tá mais equilibrado, qual tá mais coerente aqui. E aí, entre os dois aqui, pra quem vai a pontuação de vocês, hein? Olha. Os dois, pra mim, estão bem balanceados. Pra mim, não tem erro em nenhum aqui, cara. Só que se fosse pra escolher um, eu acho que o do Caio. Com algumas ressalvas, claro, mas... Quais ressalvas? Assim, tá usando um 7500, não, um Ryzen 7 5800X 3D, com a placa lá em B450 ali, mais simplesinha. É, mas ainda tá coerente, ainda não é uma coisa ruim. É só coisa que, né, poderia... Ok. É aquele negócio. Acho que nos dois tem que ter uma coisinha aqui. Não tá ruim, mas também não tá maravilhoso. Não tá incrível, mas também não precisa mexer, porque tá ótimo, entendeu? Ah, eu não consigo enxergar nenhum ponto, assim, que eu falo, olha, aqui realmente tá crítico. O que fica na descrição de, tipo assim, esse daqui tem uma linhagem, e esse daqui tem outra, né, que tá em duas categorias. É, por exemplo, tipo, olhando o PC do Marcos, beleza, tem um gabinete ali. Poderia ser um pouco melhor pela configuração que tem? Poderia. Mas ainda tá excelente pra configuração. É. Daí, memória, poderia ter 32? Poderia. Mas ainda tá bom. Vai 16 e ainda tá ok. Então, tipo assim, sempre tem aquele negocinho, ah, poderia ser... Cara, pra mim, pra mim vai os dois pontos pros dois aqui. Acho que dois pontos pros dois mesmo. Vale a pena. E, tipo, se você escolher um PC pra jogar com certeza ia pegar o PC do Kaio com esse 5800X3Z, porque é a virtude. Isso sim. Mas, no geral, as duas configurações estão muito bem equilibradas, os dois montaram o PC aqui muito bem. Com certeza aí, você que tá assistindo e tá montando o PC agora, pode usar os dois aqui de inspiração, porque eles acertaram muito bem as configurações aqui e, por isso, vai dois pontos pra cada um, né? Com certeza. Então, vai aqui, fica no total a pontuação 12x8, uma boa pontuação aqui, foi uma boa batalha, tá? Então, parabéns aqui, Kaio, pela vitória. Parabéns aí, Marcos, pela precisão que tá muito da hora também. E aqui vai o selo de... PC da NASA. PC da NASA, né? 20 de 70. O selo de PC da NASA aí pra vocês, merecidíssimo, tá? Estão de parabéns de verdade. Obrigado por terem mandado aqui os PCs e obrigado por terem assistido aqui também, porque a gente adora trazer esse quadro aqui pra vocês, né? Agora, pessoal, a gente espera ver vocês aí no próximo vídeo. Até mais. Valeu.